Bom, vamos dizer que não é, bom, isso era para fazer para muitos que precisam, vou dizer que não. Tem muitos aí que tem filho, não quer mais voltar para a vida do crime, não dá chance. Mas aqui, beira da praia, dá para ajudar, e a praia fica mais limpa, né? Tu estava encontrando dificuldades de... De emprego estava, eu estava na idade que estava mais difícil ainda, eu também não tenho estudo. E agora eles deram essa oportunidade para você? Deram, mas já deram duas, né, essa que eu trabalhei na godeleira e nessa agora. E está sendo tranquilo aqui, como é que está sendo? Ah, já está sossegado aqui. Como é o trabalho que vocês fazem aqui? Aqui é limpo, os meus lixos, eles baixam até em cima, né, começa de lá até na santa. E aí vai limpando a praia, como é que é? Limpando todo dia, limpando a praia, quem tiver de lixo aí está apanhando. Tu acha que esse tipo de oportunidade era o que estava faltando? Ah, era para dar mais e mais, para quem dissesse, dar dentro daquela paz, começar a sair da paz, ganhar essa liberdade. Ah, mas o emprego, quem quiser trabalhar, tu me deu essa aquela chance, quem não quiser, deixava para lá. Eu acho que tinha para ter mais chance, não é só para mim não, para muitos que precisam, quem muitos que não vai procurar, porque é um especial diário, não dá. Não é que você vai fazer um cadastro mesmo, não é que sabe que tu é especial diário, não quer aceitar numa filha. Você sabe disso, que não estou aceitando. Marcos, o que é que você achou dessa iniciativa da prefeitura, que está dando a oportunidade em feio para vocês aqui? Achei bom, né? Porque a gente estava querendo a oportunidade de trabalhar em firma e não estava tendo. Porque eu entreguei um monte de currículo em um lugar, passei quase seis meses e ninguém me chamou. Aí apareceu essa oportunidade de mim na hora de trabalhar aqui. Estava sendo complicado de encontrar em feio? Mais, para ser presidiado, é engraçado trabalhar em firma, essas coisas assim. A hora está, a gente todo mês tem o dinheiro da gente, tem cinco refeição, tem o vale de transporte, trabalhar de domingo a quinta, sexta e sábado folga.